Vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 19. Atos 19, versos 8 a 20. Diz assim a Palavra de Deus. Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a Palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a cinquenta mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, mais uma vez a tua palavra está exposta diante dos nossos olhos. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente. Nós que somos limitados de entendimento. E haja com o teu Santo Espírito, Pai, retirando essas limitações, fazendo com que entendamos a tua palavra. Especialmente, a tua voz, a tua orientação para nós nesta manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. No final dos anos 60, um homem, um jovem chamado Heber Soares, na cidade de Manaus, Ele, incorporando espíritos, demônios, ele curou mais de oitenta e cinco mil pessoas, por meio de curas mediúnicas, extraindo tumores com ponta de faca, com tesoura. Foi isso que os jornais, jornais seculares noticiaram na época. Este jovem, ele, desde a sua infância, havia sido consagrado aos demônios. E ele tinha o que se chama, do baixo espiritismo, de corpo fechado. Ele bebia o que queria e não se embriagava. Ele participou de acidentes automobilísticos, que pessoas morreram e ele saiu com poucos arranhões. Desde a infância, ele havia sido consagrado ao diabo, ao reino das trevas. Ocorre que, depois de ter uma infância e uma juventude muito abalada, vendo espíritos, vendo coisas na sua casa, a partir da sua juventude, esses demônios passaram a cobrá-lo. E assim, ele foi para fazer essas curas mediúnicas. A fila, na frente da casa dele, dobrava quarteirões, esperando por algum tipo de cura. E ele, de fato, dizem os jornais da época, curou muitas pessoas. Ocorre que a sua esposa se converteu. A sua esposa, abalada pelas coisas que ela via e ouvia na sua casa, procurou um pastor presbiteriano lá em Manaus. E ela se converteu. E ela se tornou presbiteriana. E nós já vemos aqui a superioridade do evangelho sobre as obras das trevas. Aquela mulher era muito abalada pela vida do seu marido, pelas coisas que ela ouvia e pela angústia que o seu marido sofria. Ela procurou ajuda em Deus e foi acudida, socorrida por Deus. Tornou-se uma crente no Senhor Jesus. O texto que nós temos aqui, esta passagem do livro de Atos, também nos mostra a superioridade do evangelho. Neste caso, sobre duas, digamos, religiões. Sobre o judaísmo e sobre o ocultismo. Nós vemos a superioridade do evangelho vencendo essas religiões. Nós vemos o poder do evangelho superior, de fato, a todos esses pensamentos enganosos. No começo do texto, nós temos a informação que, durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Na sua primeira viagem a Éfeso, que não foi esta, já havia uma primeira viagem dele, ele havia pregado aos judeus na sinagoga e eles haviam pedido solicitamente que Paulo permanecesse mais tempo com ele. Mas Paulo não pôde aceitar e seguiu a viagem. Mas eis que agora ele volta para aquela mesma sinagoga e ele vai dar tempo ensinando sobre a palavra de Deus, sobre o reino de Deus, mostrando que Cristo era, de fato, o Messias. E agora ele vai gastar tempo. E o texto fala que ele ficou três meses naquela sinagoga. As reuniões na sinagoga eram semanais. Elas eram no sábado. Então, nós podemos imaginar aí, três meses vezes quatro, ele teve uns doze encontros com aqueles judeus, não sabemos de quanto tempo, mas Paulo tinha muito conteúdo. Eu não imagino que tenha sido de uma hora só. Paulo tinha muito conteúdo para passar. Mas, como sempre acontece, a oposição chegou. E no verso nove nós vemos que alguns desses judeus se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho. Caminho, na tua Bíblia, deve estar com letra maiúscula, porque os estudiosos creem que era uma forma de se referir aos crentes. São os do caminho. Possivelmente, porque os crentes repetiam muito as palavras de Jesus. Quando Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, eles ficaram conhecidos como aqueles que ficam falando de um caminho, os do caminho. E Paulo, então, apartou-se deles, pegou os seus discípulos, aqueles que criam, e alugou uma escola. A escola de Tirano. A palavra, esse homem, Tirano, do qual nós não temos muita informação, Tirano não era um nome próprio, era um apelido. Porque a palavra, na língua original, ela aponta para um apelido mesmo. Pode ser traduzido como déspota, como ditador, na nossa versão Tirano. Possivelmente, o dono dessa escola era um indivíduo muito autoritário. E por isso que ele é conhecido aqui como Tirano. Outro fato, irmãos, é que, como nós vimos no domingo passado, Apolo, na verdade, no começo do capítulo 19, Apolo não, o próprio Paulo, ele tendo chegado em Éfeso, ele encontrou, os irmãos se lembram, doze discípulos de João Batista, que não conheciam Jesus, não conheciam o Espírito, Paulo pregou para eles, eles aceitaram a Cristo, foram batizados. Então, há uma possibilidade de alguns desses doze discípulos de João Batista, que agora eram crentes, terem acompanhado Paulo e se tornado discípulos de Jesus Cristo, orientados e ensinados pelo apóstolo Paulo. O fato é que depois da oposição, Paulo sai, aluga essa escola de Tirano e passa ali dois anos. Durou isso dois anos. Observe a grande oportunidade que apareceu. Primeiro a perseguição e depois a oportunidade. Porque na sinagoga, os encontros eram semanais, durante três meses. Aqui na escola de Tirano, os encontros eram diários e eles duraram dois anos, diariamente. Possivelmente um período do dia, talvez uma tarde, porque essa escola, certamente, tinha outros alunos. Mas num período do dia, Paulo estava lá, ensinando a palavra de Deus para os discípulos. E isso foi feito de uma forma tão intensiva, dois anos todos os dias, que o texto nos informa, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O Evangelho se dispersou pela Ásia. Éfeso está na Ásia. Se dispersou pela Ásia. O fruto da pregação de Paulo ali foi que as cidades da Ásia ouviram falar de Jesus Cristo. No texto de Éfeso, a palavra de Deus se espalhou para judeus e gregos que habitavam ali na Ásia. E não é por acaso que quando você começa a ler o Apocalipse, você se depara com as sete igrejas que estão na Ásia. Algumas daquelas igrejas foram fruto aqui desta pregação do apóstolo Paulo. Observem, meus irmãos, que o Evangelho é superior ao judaísmo. O judaísmo que Paulo encontrou e que Jesus encontrou aqui não era a religião de Abraão, Isaac e Jacó. Era outra coisa, totalmente deturpada. Essa deturpação começou no exílio babilônico. O que era a revelação de Deus aos judeus, uma religião revelada, depois do exílio babilônico, ela começou a se corromper e se a desfigurar de uma forma que quando você encontra Jesus no Novo Testamento assumindo o seu ministério, o seu maior embate é com os líderes judaicos. Aqueles que deveriam acolher o Messias são aqueles que estão com uma religião tão distorcida que o maior embate de Jesus é com os escribas, com os fariseus, com os líderes religiosos, porque o judaísmo havia distorcido totalmente a palavra de Deus. E Jesus várias vezes os enfrentou. E nós vemos aqui, nesse texto, que muitos judeus da sinagoga se converteram a Jesus Cristo, abandonaram o judaísmo e vieram para o evangelho. Esta é a primeira lição. O evangelho é superior ao judaísmo. E nós temos aqui uma aplicação muito interessante. Observe que problemas na sua vida podem trazer oportunidades. Por vezes o problema vem e você fica preocupado, mas por vezes é Deus te colocando num caminho melhor, num caminho de uma oportunidade. Não deve ter sido fácil quando Paulo estava na sinagoga pregando lá aos judeus e alguns deles começaram a oferecer oposição para Paulo. Certamente ele ficou bastante desgastado, mas veja a bênção que Deus estava preparando. Saindo da sinagoga por causa da perseguição, ele foi para uma escola com uma oportunidade de pregar o evangelho todos os dias. E foi essa pregação intensa durante dois anos que fez com que o evangelho se alastrasse. Então, por vezes, problemas acontecem na nossa vida e nós olhamos e ficamos preocupados, mas são oportunidades que Deus está nos dando de nós fazermos os seus planos. Foi isso que aconteceu aqui com o evangelho. Em segundo lugar, o evangelho, além de superior ao judaísmo, é superior ao ocultismo. Ao ocultismo. No verso 11, nós vemos que pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Era Deus quem fazia os milagres pela instrumentalidade do seu servo. A ponto de levarem os lenços e aventais de Paulo aos enfermos e os doentes serem curados e os espíritos, os demônios, fugirem desses objetos de Paulo. De fato, no Novo Testamento, Deus atribuiu poderes a Paulo e aos apóstolos para que a pregação do evangelho avançasse. Esses homens, tanto Paulo quanto Pedro e aqueles que tinham dons de cura, dons de milagres, eles não tinham esses dons para exibicionismo, para atrair multidões. O dom extraordinário era uma chave para que as pessoas vissem o poder de Deus e cressem na palavra. O objetivo do milagre, o objetivo do prodígio era para que as pessoas crescem na palavra de Deus. Paulo diz isso em 2 Coríntios 12, 12 Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência por sinais prodígios e sinais miraculosos. Observe que Paulo chama os milagres e os prodígios de credenciais. para que a palavra de Deus fosse pregada. O escritor aos hebreus, Hebreus 2, 3 e 4 diz algo parecido. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram dando testemunho juntamente com eles por sinais prodígios e vários milagres. Então note a palavra de Deus foi confirmada por causa dos prodígios sinais e vários milagres. Então o objetivo dos milagres não era fazer qualquer demonstração de poderes mas era justamente para que a palavra de Deus fosse crida. O texto nos mostra alguns judeus exorcistas ambulantes note que o judaísmo estava tão distorcido que você tinha essa profissão dentro do judaísmo exorcistas ambulantes estes exorcistas eles ficavam se cercando de fórmulas mágicas de orações de textos místicos com fórmulas para expulsar demônios e certamente eles viram Paulo expulsando alguns demônios estes homens são identificados aqui como sete filhos de um judeu chamado Seva eles viram Paulo expulsando demônios e quiseram copiar e chegaram em alguém que estava possesso de um demônio e resolveram expulsar este demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega veja como a coisa é indireta em nome de Jesus a quem Paulo prega eles acharam que era como se fosse uma fórmula mágica apenas usar o nome de Jesus e o nome de Paulo e a resposta do demônio foi eu conheço Jesus e sei quem é Paulo mas quem são vocês e o demônio arremeteu-se com uma força sobre-humana para cima destes sete homens e bateu nesses sete homens e rasgou as suas roupas e esses sete homens sete contra um esses sete homens saíram feridos e desnudos daquela casa porque o demônio com uma força sobrenatural usou essa força no corpo de um homem e estes sete foram desbaratados esses exorcistas não tinham qualquer comunhão com Deus nem com Jesus Cristo e por isso que o demônio zombou deles por outro lado aqueles demônios conheciam Jesus é claro conheciam desde a eternidade o filho de Deus a segunda pessoa da trindade e conheciam Paulo também porque Paulo era digamos um impedimento às obras das trevas Paulo havia libertado muitas pessoas do cativeiro dos demônios os demônios conheciam Paulo era um inimigo deles este fato chegou ao conhecimento de todos tanto gregos como judeus habitantes de Éfeso e veio o temor sobre todos eles e o nome de Jesus foi engrandecido observe que aqueles judeus fracos falsos exorcistas acabaram beneficiando a pregação do evangelho porque aquele fato se espalhou de uma forma que as pessoas começaram a temer o nome de Cristo e o nome de Cristo foi engrandecido muitos dos que creram verso 18 vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras também muitos dos que haviam praticado antes artes mágicas reunindo os seus livros os queimaram diante de todos calculados seus preços achou-se que montavam as 50 mil denários então quando as pessoas perceberam que o poder de Jesus era muito superior ao poder de exorcistas que o poder de Jesus era muito superior aos demônios os demônios fugiam eles creram em Jesus largaram a magia largaram o ocultismo as artes mágicas e vieram para Jesus e muitos deles trouxeram seus livros de ocultismo seus livros de magia e queimaram os livros em paraça pública e chegou-se ao valor de 50 mil denários um denário ou uma dracma é o mesmo valor era o equivalente a um dia de trabalho então um diarista um trabalhador que trabalhava de dia recebia como pagamento um denário se nós tentarmos fazer uma conversão para os nossos dias vamos estabelecer aqui um trabalhador recebendo 100 reais por dia que é geralmente há serviços que cobram 100 reais por dia nós vamos ter aqui o equivalente a 5 milhões de reais 5 milhões de reais veja foi uma quantidade enorme de livros que foram trazidos eles fizeram um montão uma pilha enorme de livros e os livros foram queimados observe o impacto do evangelho na vida de uma cidade muitas conversões muitos livros queimados o poder das trevas foi desbaratado ali em Éfeso e a conclusão é o verso 20 assim a palavra do senhor crescia e prevalecia poderosamente crescia por toda a Ásia e prevalecia sobre judaísmo sobre demônios sobre ocultismo sobre magia sobre todo tipo de idolatria o evangelho superou todos esses ismos porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação o evangelho é superior a todas essas religiões duas aplicações aqui você notou que o demônio reconheceu Paulo Paul Washer um pastor batista ele disse que algumas pessoas muito crentes não são famosas aliás poucos são os famosos muitos crentes e mais crentes que os famosos eu diria são conhecidos apenas por Deus e Paul Washer diz o seguinte estas pessoas só são conhecidas por Deus e pelo diabo por Deus porque deram a ele todos os anos de sua vida e pelo diabo porque foram guerreiros contra o reino das trevas por Deus porque dedicaram a sua vida a Deus e pelo demônio e pelos diabos diabo e pelos demônios porque assim como Paulo eram guerreiros pregando o evangelho convertendo pessoas libertando pessoas do poder das trevas e a pergunta que nos cabe é os demônios nos conhecem ou os demônios te conhecem os demônios te conhecem você é alguém que tem tirado pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Cristo alguma vez você deu algum prejuízo nas obras das trevas tirando alguém das trevas e trazendo para as obras da luz os demônios te conhecem uma segunda aplicação quando os efésios creram em Jesus imediatamente destruíram as obras das trevas que estavam nas suas casas no caso deles livros de magia livros de ocultismo a conversão fez com que aquelas pessoas destruíssem as obras das trevas assim será que você tem obras das trevas na tua casa se você tem imagens de escultura de idolatria você deveria destruí-las porque isso te remete a um passado sem Cristo se você tem livros de algo que não agrada a Deus na tua casa você deveria destruí-los se você tem imagens da tua religião anterior antes de conhecer a verdade você deveria destruir essas imagens agora em Cristo você é uma nova criatura destrua as obras das trevas que restam na tua casa se você tem no teu computador ou no teu celular coisas que são do velho homem imagens vídeos que pertencem a uma época em que você vivia na carne destrua tudo isso em nome de Jesus agora você é um filho de Deus agora você anda no espírito você não anda mais na carne destrua todas as coisas que você sabe que são pecaminosas que estejam ou na tua casa ou no teu computador ou no teu celular agora você é a nova criatura destrua as obras das trevas você é da luz agora concluindo irmãos o evangelho é superior a qualquer força o evangelho liberta as pessoas e as reconcilia com Deus lembra-se da história do começo aquela esposa de Heber Soares se converteu e procurou um pastor presbiteriano e ela se converteu tornou-se membro da igreja e contou ao pastor presbiteriano quem era o seu marido e o pastor presbiteriano aproximou-se do marido e o marido foi pra igreja e o marido se converteu e o marido quebrou aquele pacto com Satanás e o marido confessou que o que ele recebia não era o espírito do Dodor Fritz todo mundo achava que era e ele falava alemão sem nunca ter estudado alemão os demônios ele rompeu com as obras das trevas e tornou-se um cristão e tornou-se um pregador do evangelho observe meus irmãos como o evangelho é superior ao ocultismo as obras das trevas aos demônios o evangelho é a única força que pode libertar pessoas das trevas que pode quebrar pactos com demônio que pode tirar pessoas que estão escravizadas por Satanás o evangelho é a única força que pode fazer isso que pode transformar vidas pegar vidas imorais e transformar em novas vidas pegar viciados tirar dos vícios trazer para os caminhos de Deus nós vemos isso nas igrejas as pessoas que são libertadas das trevas libertadas dos vícios de uma vida de pecado o evangelho é o poder de Deus para a salvação ele pode fazer isso creia neste poder não seja incrédulo seja crente anuncie o evangelho sabendo que ele é este poder que de fato liberta pessoas transforma corações da nova vida se você está aqui hoje ainda não tem essa experiência venha para os caminhos de Deus ele pode transformar todo o teu coração te libertar das coisas que te acorrentam e você que já é de Cristo creia neste poder anuncie o nome de Cristo com todo vigor e desemparácio e ousadia porque as pessoas estão acorrentadas as trevas mas eis que este é o evangelho que liberta eis que esta é a salvação que Deus nos abençoe que Deus nos faça ousados a proclamar essa salvação e que aqueles que porventura ainda estejam escravizados de alguma forma saibam que em Cristo a salvação em Cristo a verdadeira libertação e nova vida Cristo pode fazer isso que Deus nos abençoe amém Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe